Música Voltamos com o Comunidade do Conhecimento, programa hoje recheado de atrações. Agora eu recebo nos nossos estúdios a artesã Luzia Luquete, que vai nos ensinar a fazer bolos decorados com biscuit. Muito obrigada pela sua participação, Luzia. Obrigada, eu sei. Luzia, então qual é o primeiro passo para se fazer uma decoração com biscuit? O primeiro é a massa, a gente já compra a massa pronta. Aí essa aqui já está tingida, né, que é para fazer o bonequinho. Aí eu tenho que dar uma solvada nela, que ela vem... Ela vem assim? Vem assim, só que essa aqui já está tingida, porque ela vem totalmente crua. Aí você tinge nas cores que você quiser. Aí tinge com o que? Um corante? É uma tinta óleo. Uma tinta óleo. Tem uma tinta óleo. Essa aqui no caso foi tingida de branco, porque... E foi para fazer o Olaf. Olaf, que é do filme Frozen, que as crianças adoram, né? Tá, sensação, agora é isso aí. Sensação. Então eu vou pegar essa massa aqui molinha. Parece que não dá para fazer nada com isso aqui, né? Mais uma mão de uma zã. Uma dretesão, faz tudo. Quanto tempo você trabalha com isso, Luzia? Vai fazer três anos já. Três anos. Ele aprendeu como? Assim, a minha cunhada fazia, né? Aí eu me interessei, mas eu achava que eu não tinha capacidade. Comecei com o curso de pintura em tecido, aí gostei, começou, vim o auge, o biscuit, né? E me interessei. Aí ela falou assim, ah, eu perguntei para ela se eu tinha capacidade de fazer, ó, já que você já tem, já sabe pintar, vai em frente. Toca. E aí deu certo. Comecei a fazer e me interessei, cada vez mais eu me interesse, porque são peças lindas, né? Lindíssimas. Lindíssimas. Então eu vou ensinar para vocês como que faz o Olaf, né? Tá, a gente modela. É, a mais difícil é a cabeça do Olaf, eu pego assim, meio assim, e começo mais ou menos, e vou lá, eu vou modelar porque o biscuit começa, bolinha, coxinha, então eu vou dar uma. Ah, é o estilo de uma coxinha, a cabeça. É, aí ele tem outra coxinha aqui, ó, que ele é meio assim. É, parece muito bonito. É, aí o que eu vou fazer com a minha quinta, eu vou começar já, dar o formato. Já tá acostumada com, faz muito os Olaf's aí. É, esse aqui eu acho que é o quinto Olaf. Eu faço velhinhas para aniversário também, porque eu vou em cima do bolo. O mais procurado agora tá sendo o tema do Frozen. Frozen é um, agora, chegando o Natal, é época de, né, de Natal, ela já é um símbolo do Natal também, já aproveita tudo. É, é verdade, já é um boneco de neve, né? Já é um boneco, ó, aqui, eu já tô quase ele pronto. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o formatinho da boca. Eu venho com o goleador. E vou fazendo a boquinha dele. Sempre modelando muito, a gente, é assim, é uma terapia. Você vai aprender a ter paciência, porque é uma coisa muito gostosa de fazer. Pra quem tem problema de depressão, isso aqui é um ótimo remédio. Sem contar que as peças ficam lindas e podem ser vendidas, ganhar um dinheirinho, né? E é um orgulho você ver uma peça com as suas peças. Agora, tem que ter um pouquinho de dom, né? Tem, tem que ter, porque eu achava que eu não tinha, mas começando assim, aquele amor pelas peças, por tudo que você faz, você vai ter um amor pra aquilo. É um orgulho você ter uma peça sua numa festa. No caso dos noivinhos mesmo, a noiva fica muito empolgada. Na hora que ela chega e vê que, nossa, parece comigo, ela... É muito, é muito emocionante. Também deve ser mais complicado de se fazer, né? Muito mais. O tempo que eu gasto pra fazer, dá pra fazer três bolos. Nossa! Que é muito detalhezinho, ó, o olhinho, a cor do olho, do cabelo, é muito, muito detalhe. É pra agradar. E pra uma festa de aniversário, quantas peças de biscuit são feitas em média, assim, pra fazer a decoração total, assim, da festa? É, antigamente usava muitas lembrancinhas, né? Que nem a da galinha pintadinha. Usava muito pra pôr a fotinha da criança. Hoje, mais é o bolo e o topo. O bolo e o topo. As pessoas estão focalizando mais no topo e no bolo. É o que tem saído mais. Agora eu vou pegar e vou fazer um fundo aqui, que é esse fundo aqui. Que a boquinha dele, ele tem um fundo meio cinza escuro, pra já dar um acabamento nessa peça aqui. Então eu misturo um pouquinho do preto com o azul e já vai dar o tom que eu quero. O preto também foi tingido, né? Foi tudo tingido, porque ela vem totalmente crua. Pra você poder... Tem algumas massas, já tem a massa pronta, preta, vermelha, já vem a cor pele. Essa massa é massa pra biscuit? É, própria pra biscuit. E se compra aonde? Então, tem na Tricolândia, ali no centro de Maringá. Pra quem mora na região de Sarandia, tem a Artimania. Ali tem na Ana Maria Artesanato também. Lojas de artesanato, todas elas têm. É, mas do centro, né? Tem umas que só mexem com madeira. Mas ali na Tricolândia e na Artimania, lá no Liberdade, você vai encontrar essa massa aqui. É uma massa muito boa. Essa aqui é a melhor. Eu gosto muito dessa massa, porque ela não dá... É pouco encolhimento, a qualidade é boa, ela dá um serviço bom. Agora você tá fazendo... É o fundo da boquinha dele. O fundo da boca. O Laf, ele é um personagem que ele fala muito, ele é muito alegre. Então, ele sempre tá com a boca aberta. Por isso, então, ficou com a boca aberta. Então, ele sempre tá. Ele já aparece com o bocão dele. É o personagem que mais agradou as crianças, é esse o Laf aí. Minhas crianças adoram esse bichinho. As minhas também adoram. A Elsa, né? Já decoraram as falas do filme inteiro. Assistiram umas 10 vezes lá em casa. Aí tem que... A gente procura fazer... Tô aqui mais rápida, né? Porque o tempo é curto, mas a gente pode fazer tranquilo em casa. Vai amassando bem, fazendo bem a modelagem. Porque ele tem que pegar a cor toda, né? Senão, ele fica mesclado. Você misturou aí o preto... Preto com o azulzinho que sobrou do bolo. Com o azulzinho. É, e ficou um cinza. Mas pode misturar só o preto com o branco. Bem pouquinho preto, porque o preto é muito forte. Eu modelo mais ou menos, assim, o tamanho que eu... Eu vou tudo no mais ou menos. Eu não tenho a quantidade certa, não. De olho. É, tudo no olho. Tudo no olho. Aí eu venho aqui, essa aqui, ó. Caso a boquinha. Pra poder passar a colinha. Essa é a cola própria pra biscuit, né? Eu ponho num vidrinho, que vem num vidro de 1kg, né? Então eu ponho mais fácil pra mim. Um potinho menor. É. Então só uma lambuzadinha pra não passar fora do que eu quero. E cola. E cola. E quanto tempo demora pra secar? Ah, é uma peça dessa três dias. Três dias. No mínimo. Pra me entregar ela. Então o pedido tem que ser feito com antecedência. Tem que ser no mínimo uns cinco dias de antecedência. Aqui eu vou dar um... Erguer a bochechinha dele. Então uma levemente aqui pra fazer a boca. A massa aqui tá meia mola, então a gente tem que tá sempre trabalhando, focalizando aqui. Agora eu vou pôr o olhinho. Aqui ele... Então fez os buraquinhos pros olhos. Já fiz os buraquinhos pra encaixar. O olho dele é meio saltadinho. Aí eu coloco um fundinho preto aqui, porque ele tem essa sombra nos olhos. Aí eu vou pegar um pedacinho da massa preta e vou colocar atrás. Pra ficar esse fundinho aqui. Uhum. Aí eu venho e coloco aqui. Colando, né, com a cola. Colando a cola. Só pra fazer aqui no fundo. Posso vir com o goleador pra dar uma acertadinha. Esse goleador nos ajuda muito. Quem inventou isso aqui, nos ajudou muito o artesano. Tem que ganhar um prêmio. É. Isso ajuda muito a gente a trabalhar. Quando a peça é muito pequena, então tem que ter um goleador pra tá nos auxiliando. Agora, Luzia, quanto que custa, em média, pra se ter um bolo como esse, com essas decorações, em biscuit, em uma festa? Um bolo desse é, em média, de 350 reais. Isso aqui eu vendo pra dona da loja. E geralmente é aluguel da decoração. Você vai na loja, aluga a decoração e o bolo vem incluído. Então, daí, geralmente é mais pras casas de festa o que tem. Claro. E esse aluguel sai, em média? Olha, aí é de casa pra casa, né? Então, depende muito. Depende muito da decoradora. Pode variar bastante. Pode variar bastante. E um bolo como aquele ali? Aquele bolo lindo ali, de casamento? Sai pra aluguel também. A gente vende, tá? Aluguel. Vendo pra casa de... E sai quanto? É esse valor. Também? Ah, eu achei que aquele ali fosse diferenciado. Não, não. É que na realidade... Porque o bolo muito depende do trabalho que você vai... Ter. Ter, né? A decoração varia muito. Quanto mais decorado, mais o preço vai calcar um pouquinho. Claro. Só que é um bolo desse pra uma casa. Por exemplo, um buffet. Ele vai usar muito esse bolo. Claro, imagina. Tantos casamentos. Muito. O buffet usa muito esse bolo, a festa decorativa também. Agora que tá saindo muito frozen, fim de ano. Então tá... Muito aluguel. Muito. Porque o frozen é uma sensação. Todo mundo quer. Todo mundo tá procurando. Então, pra você ter uma... Uma decoração bonita pro fim de ano, é uma coisa que compensa muito. Porque vai valorizar muito a sua festa. Tanto que as minhas clientes estão trocando tudo, o bolo de EVA, tudo, por biscuit. Porque valoriza demais a festa. É mais chique, né? É, a imitação da pasta americana, né? Hoje em dia você tem que guardar o bolo comestível no freezer. Você tem que ter um bolo pra tirar foto. Esse olhinho. Agora ficou assim o olhinho. Que graça. Vamos colocar a sobrancelha, que é a expressão, né? O Olaf, ele tem a sobrancelha. Eu já deixei secando pra ficar mais fácil. E quando você fez o primeiro Olaf, você teve que ficar olhando pro filme, olhou um desenho do Olaf? Como é que foi? Tem que olhar, tira a foto no celular. Porque o meu instrumento de trabalho também é o celular. Eu tiro a foto, eu vou lá e fico olhando aquilo lá. E tem que olhar todos os detalhes, né? Todos os detalhes. Tem que ser bem detalhista. A sobrancelha é a expressão do boneco. É, é outra cara. É, já mudou um pouquinho a expressão, mas é. Porque ele tem aquela fala triste também, né? Quando ele tá consolando a Ana, então a gente tem que acompanhar tudo. Tem que não ter nada. Vamos fazer o cabelinho do Olaf. É só uns pontinhos assim. Pra mim encaixar. Porque eu tenho que passar cola no cabelinho, que eu já deixei seco. Esse aqui você tem que deixar de um dia pro outro pra secar. Se não, não tem como você tá encaixando o cabelinho dele. Um pouquinho de cola aqui e vamos encaixar. Tá ficando bonito. O cabelinho do Olaf. Ela tá dando a carinha dele. As crianças amam esse bichinho. Melhor. E como o nosso tempo é curtinho, Luzia, vamos mostrar. A gente vai mostrar ele pronto já, né? Sim. Que tá aqui. Depois é só fazer as bolinhas, né? Esse aqui é muito prático. Uhum. Um galinho. A mão dele é um galinho. Um galinho. Ficou a massa. Também de biscuit, né? Biscuit, né? Claro. Você deixa ela secar. Depois, uma bolinha em cima da outra, encaixa. E o resto é só bolinha. O pezinho vai uma bolinha. Coloca um palitinho pra firmar. Pronto. Tá pronto o boneco. O mais difícil do Olaf é a coça. Realmente é a cabecinha. Uhum. Tá certo. Quanto tempo pra fazer um bolo desses com essas decorações, Luzia? Esse aqui vai dois dias. Dois dias. É um trabalho... É um trabalho muito... Dinuncioso. Dinuncioso. Muito detalhe. Eu sou muito detalhista, então gosto de caprichar. Passa os seus contatos pro pessoal de casa, que tiver interesse em passar seu telefone. Meu telefone é 3264-1791. É só ali da comecinha de Sarandi. E 8844-8714. Tá certo. Quem tiver precisando, tô à disposição. Muito bonito seus bolos e seus doces decorados aí. Muito obrigada. Obrigada, Luzia.